Olá pessoal, nós estamos aqui para realizar o sorteio desta coleção de revista Marilene. Cruz que vai da edição 1 até a número 42, com essa bolsa ali, então ó, lembrando que a coleção ela está disponível com a promoção até o dia 11 de julho, então aproveitem, tem bastante coisa para abordar agora nas férias, muito legal. Vamos lá Nath realizar o sorteio? Pega bastante, joga para cima. A sorteada é Elisângela Guia, ela compartilhou a publicação dia 21 de junho às 16h53. Ai que legal Elisângela, parabéns! Um beijo para você! Aproveitem bastante, tchau tchau! Tchau tchau!